Bom, dando início ao segundo momento deste evento, de apresentação dos resultados do projeto, reconhecendo o potencial e potencializando o rural da dinâmica urbana regional do município de São Felipe, a gente convida aqui a professora doutora Cristina Alencar, por favor. Queremos também agradecer também aqui a presença da professora mestre doutora Cristina Alencar, professora mestre Richelle Paiva, professora mestre Vini Lima, todas da Uxal. Bom, como? Ok, tudo bem. Bom, então estamos de volta, cumprimentando mais uma vez. Nós vamos fazer aqui um momento DSN, um momento do grupo de pesquisa, desenvolvimento, sociedade e natureza. Está aqui a nossa marca. Então, é isso que nós vamos fazer aqui agora, nesse momento e à tarde. Então, para que vocês tenham ideia, a gente, durante as atividades no grupo, a gente tem um momento em que apresenta pesquisas, apresenta resultados de trabalhos e discute esses trabalhos. nós vamos aqui começar entendendo que aquele título todo que foi anunciado, reconhecendo e potencializando o rural em São Felipe, ele, ao final das pesquisas, foi compreendido como o cotidiano. Então, o cotidiano da lavoura, o cotidiano da Assembleia Legislativa, o cotidiano nas ruas de São Felipe, o cotidiano da feira de São Felipe. A vivência das pessoas. Então, elas vêm como resultado. Então, nesse primeiro momento, eu gostaria de saber se alguém gostaria de dizer alguma coisa, qualquer coisa que tenha tido contato com algum dos pesquisadores durante esse momento. Tem uma das nossas pesquisadoras que não está no Brasil, está morando na Inglaterra, mas que ela vai participar via online à tarde, que é a Patrícia. A outra, a Patrícia Lefrançois, o nome é Lefrançois e ela está na Inglaterra, e é brasileira, e pesquisou São Felipe, e é essa mistura que somos todos. A outra é pesquisadora, Vini Lima, que está aqui. Ela já mestre em Planejamento Ambiental, e então, foi a segunda dissertação de mestrado em Planejamento Ambiental. Vini já está doutoranda na USP. Então, assim, o trabalho que foi feito a partir daqui foi tão reconhecido pelo examinador que veio da USP, que a convidou para fazer o doutorado lá, e ela se submeteu à seleção e está lá agora. A terceira, então, Michele Paiva, que mais recentemente andou por aqui, porque essas Patrícia Lefrançois e Vini Lima foram no começo, e depois que entrou Michele. E Michele veio para a feira. A Michele agora também já concluiu. Ela não foi para um doutorado, foi para dois mestrados. Então, ela fez dois mestrados com a feira de São Felipe. Continua apaixonada até hoje fazendo pesquisa sobre São Felipe e está agora professora no Instituto Federal da Bahia. Bom, então, são essas pessoas com quem a gente vai conversar. Algum de vocês teve contato com alguma delas? Com a Patrícia? Ou com a Vini? Ou com a Michele? Em algum momento? Vocês teve? Você quer falar um pouquinho desse teu contato com ela? Não, não, a gente é puxando conversa, é assim que a gente trabalha no DSN, todo mundo fala um pouquinho. Pode ser daqui mesmo? Pode. Bom dia a todos e todos. Eu, na verdade, conheci a Patrícia através de... Ela veio fazer a pesquisa aqui, em uma das viagens de campo, das pesquisas de campo. E aí a gente organizou um dos momentos de fala dela, junto com um grupo de meio ambiente que tem aqui. O companheiro Jorge Rosa estava aqui agora. Foi quem acolheu ela, inclusive, na casa. E uma colega também que não está aqui mais, que era a Jamile, que ela também ficou uns dias na casa dela, em uma dessas duas vindas para pesquisa. E a gente acabou trocando experiência, inclusive, até por algum momento, eu até acompanhei a escrita dela. A gente sabe que ela está na Inglaterra e tal. E a importância, ela registrou também um processo, no momento que a gente estava tendo um problema de criminalidade muito marcante aqui, naquele período que ela veio fazer a pesquisa. Tanto que ela avalia o primeiro momento que ela chega e que a cidade está com a cara. E, no segundo momento que ela volta, ela já vê até as marcas de algumas facções. Ela faz uma... Pelo menos no diálogo informalmente, ela comentou isso com a gente, como chamou a atenção. Mas também falou da receptividade que ela teve, toda a comunidade, muito grata por ter sido bem acolhida na proposta. E o retorno também, que para a gente é o mais importante. Eu digo a gente como munícipes aqui, pelo fato de ver que alguém estava se debruçando para entender os nossos processos históricos, é sócio-político, enfim. Mas é isso. Obrigada. Qual é o seu nome? Carlos. Eu tive a sorte de conhecer Michele no meio da pesquisa também. Convidei para ele na minha casa tomar um café, foi. E depois levei para conhecer... Depois levei para conhecer um rural tradicional, uma casa no rural tradicional. E eu acho que foi para mim, de morador de São Felipe, recebi uma pessoa que vem de fora pesquisar São Felipe. Foi muito gratificante. Na época da UFBA, uma pessoa perguntou assim, Félix, depois que se informar, vai dedicar sua vida aqui? Eu falei, estudar São Felipe. Aí o cara de Salvador, não conhecia a dinâmica do lugar, falou assim, São Felipe não dá mestrado. Ele falou assim, São Felipe é nada em lugar nenhum. Ele falou assim, estude Cachoeira, Maragujip, Salvador, que tem visibilidade, mas São Felipe. Então, a visão que o mundo de fora tinha de São Felipe é mais ou menos isso. Um lugar, talvez em lugar nenhum. Mas a gente está mostrando com os nossos trabalhos que São Felipe é muito grande. Eu vou aproveitar a fala de Félix para chamar a atenção disso. Um lugar em lugar nenhum. Esta é a verdade que o pensamento dominante tem e reproduz quando se trata do mundo rural. Vai colocar uma rodoviária nova. Não, ali não tem ninguém, não. É mato. Então, mato não é compreendido como natureza, que tem dinâmica própria, que tem vida, que tem ecossistema, que tem pessoas que vivem, que constroem a sua história e um saber. É um mato. Não tem ninguém. Pode botar, pode construir lá. Então, isso que o Félix ouviu é comum quando você busca pesquisas que olham apenas o mundo urbano. E aí, uma das nossas tarefas no DSN é exatamente potencializar o rural, mostrar que ele existe e mostrar o lugar dele. Então, isso que a gente veio para aqui e encontrou essa que a gente chama de sociabilidade própria do mundo rural. Vamos na minha casa tomar um chazinho, tomar um café? Venha comigo no meu grupo, na minha roda de samba. Aliás, é uma pendência, porque a gente não teve dinheiro para continuar a pesquisa, como eu falei de manhã. Nós não estudamos o grupo de capoeira. Nós não estudamos o zoneamento ecológico e econômico da Serra da Copioba, porque precisavam de recursos que a gente não tinha. A gente não tinha dinheiro para comprar drone, a gente não tinha dinheiro para pagar diária, para poder ir para campo, ficar não sei quantos dias, andar na serra, fazer os mapeamentos que fossem necessários. Então, essas coisas todas não vão para o órgão que avalia o projeto, aí diz que o projeto é muito bom, academicamente bem feito, é aprovado do ponto do mérito, mais o dinheiro vai para o outro. Na hora de alocar o recurso, vai para o outro. Então, estou dizendo para vocês mais ou menos como é que é a dinâmica da gente de vida, de trabalho, de pesquisador na área de ciências sociais e, mais ainda, na área interessada por um mundo rural que não é o do agronegócio, que não é o da monocultura de soja, nem do transgênico, nem da Revolução Verde, é o rural do lavrador. Esse, então, é que é mais difícil de conseguir financiamento para pesquisar. Então, assim, muito obrigado, Carlos, por ser... Alguém mais gostaria de falar? Félix? Tem uma pessoa aqui que eu vou fazer vergonha. Eu vou pedir que fale, por favor. Você quer contar alguma coisa, Dilsa? Dilsa é a pessoa que está no bastidor. Sabe o rural no urbano? É Dilsa na relação da produção científica com o Félix. Porque a Dilsa, que fazia contato com a gente pelo WhatsApp, quando o Félix não tinha ainda habilidade, ela tem um... No meu WhatsApp é Dilsa Félix, o nome. O nome do contato. Então, essa coisa... Tem esse lastro que fica por trás e tem aquilo que aparece. Nós vamos, então, trazer aquilo que é o mais recente. Eu vou deixar a pesquisa de Patrícia para depois. Mas foi muito interessante. E aí, eu vou lembrar porque houve uma ocorrência... Cadê o menino que estava aqui de manhã? A gente fez até foto. Houve uma ocorrência quando Patrícia estava aqui, depois Vini chegou e encontrou com ela aqui, que foi uma ocorrência policial. As duas são advogadas. Mas Patrícia estava sem a carteira da OAB. E aí precisava defender um lavrador, eu acho, ou algum vendedor de laranja, alguma coisa assim, de mudas de laranja. E aí, então, Patrícia ficou em maus lençóis, porque estava sem a carteira da OAB. Aí coincide que Vini chega e está com a carteira. Então, é ela que vai junto com Patrícia, junto com o seu companheiro, para a delegacia. Tudo isso faz parte do pesquisar. Tudo é o cotidiano. Por isso que eu estou dizendo, o que vocês disserem, não pensem que é algo sem importância. É algo que está na vivência de quem está fazendo pesquisa. Está certo? Assim como também a África. Isso quer dizer que o São Felipe é um lugar que tem problema de violência. Tem aqui e tem no mundo inteiro. Isso não pode ser colocado como um desqualificativo para ninguém. Porque não tem um ponto no planeta, talvez o país chamado Butão, que é um destamanizinho, assim, o tamanho de um Butão mesmo, é uma ilha. que é um lugar onde tudo é diferente, onde eles não medem a economia pelo produto interno bruto. Eles medem pelo índice de felicidade bruta da comunidade. Então, é outra história, é outra coisa, um mundo possível, mas é um no meio deste planetão. Então, assim, vamos conhecer a Feira de São Felipe? Faz de conta que vocês não conhecem, está legal? Ninguém nunca foi à Feira de São Felipe. E aí, Michele vai dizer o que ela achou. E vocês vão concordar ou discordar, por favor. Porque se discordar, é melhor. Sabe por quê? O pesquisador é assim, ele vive atrás de problemas para resolver. Se vocês trouxerem uma coisa discordando, lá vem mais uma pesquisa, entendeu? Para dizer, espera aí, então, eu enxerguei errado, eu escrevi errado, eu tenho que voltar e dizer de novo. Está legal? Combinado? Então, vamos lá, Michele. Bom, bom dia a todos e todas. Para mim é uma felicidade, esse momento de celebração, porque eu estava, Cristina foi minha orientadora no mestrado, e eu sempre falava, mas eu tenho que devolver, eu tenho que devolver. E para mim, era muito significativo este momento da devolução, para falar com os São Felipenses. Por quê? Porque, primeiro, que eu não sou de São Felipe, eu sou soteropolitana, pesquisei a feira, e a feira me rendeu ótimos frutos, ótimos frutos pessoais, eu aprendi muito com os feirantes, com os São Felipenses, e também profissionais. Então, os meus dois títulos que eu tenho de mestrado foram frutos dessa pesquisa. e a acolhida. Então, é o momento também de eu começar agradecendo as pessoas de São Felipe pela acolhida. Tanto de Félix, que a gente tem uma relação afetiva, grupo de pesquisa, Dilsa, que abriu a porta. Aí, quando Cristina estava falando da questão dos bastidores, eu disse, inclusive o café que eu ia atrás era o café de Dilsa. E aí, a acolhida, acolhida, e principalmente, a possibilidade de diálogo que nunca foi nos negado. Tanto na prefeitura, como pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Felipe, como os feirantes, e também com as pessoas que eu fiz entrevista durante esse período. Bom, a Feira Livre de São Felipe, ela me deu três frutos. Na iniciação científica, a Feira Livre de São Felipe Bahia, espaço de resistência e lugar de resistências, que é um artigo que está publicado na revista Rural e Urbano da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E aí, dois mestrados. Um ligado ao grupo DSN, que a professora Cristina já apresentou o nosso projeto, que é Morada e Vida, as Dinâmicas Territoriais e as Relações Identitárias da Feira Livre de São Felipe, que foi o programa de Planejamento Territorial de Desenvolvimento Social, que já mudou de nome, e agora... Pronto, que eu não decorei ainda. Exatamente. E vocês vão perceber que tem muito de São Felipe ainda a ser pesquisado. Feira Livre de São Felipe Bahia, expressões de transformações e resistência à urbanização, foi o de voluntária, iniciação científica voluntária. O espaço de resistência e lugar de resistências foi o mestrado em geografia na Ufiba. Então, veja, o quanto eu falei da Feira Livre de São Felipe e o quanto eu não dei conta, porque o prazo eram apenas dois anos de mestrado. Tem um prazo para a gente tratar os dados, para a gente escrever, e eu não dei conta, e algumas coisas eu nem quis discutir, não coloquei na minha pesquisa, porque eu não ia dar conta da pesquisa. Então, primeiro, eu falar para vocês a importância da Feira Livre de São Felipe para a região do Recôncavo. Então, isso é claro na minha pesquisa, a potencialidade econômica, e aí eu estou falando já a feira enquanto instituição econômica. Então, a potencialidade econômica da Feira Livre de São Felipe para o Recôncavo da Bahia. Aí alguns vão falar, como alguns feirantes, que estão lá na pesquisa, nas narrativas, vão falar, mas por que a senhora está pesquisando a Feira Livre daqui? É só um pouco de barraca, é um monte de barraca. Primeiro que são vidas das pessoas, que têm uma forma de lidar com o alimento. Era muito interessante a relação afetiva que se dá com o frequentador da feira e o feirante. A relação de confiança, nós estamos em tempos tão difíceis, a relação de diálogo, que é presente na Feira Livre, e isso movimenta. Movimenta a vida cotidiana. Então, outra questão é que a Feira Livre ultrapassa o dia de sábado, o grande dia. Então, o vivenciar de São Felipe, foi constatado na minha pesquisa, que o vivenciar de São Felipe é o dia feira, para quem frequenta a feira e para os feirantes, que foram os dois agentes que eu estudei. E aí, como é que a Feira Livre? Por quê? As mercadorias são produzidas ou pelo município, pelos feirantes do município, ou pelos feirantes dos municípios adjacentes. Então, a potência regional da Feira Livre já começa aqui. Não só são os feirantes de São Felipe que estão na feira, são de outros municípios também. E quem são esses feirantes de outros municípios que vêm? São pessoas que têm uma relação muito mais próxima com São Felipe do que o próprio município ao qual está vinculado. Então, isso é outro dado muito importante. Outra questão é o que é que vende na Feira de São Felipe para ser atrativo, uma vez que a gente tem hortifruti, a gente tem os supermercados que vendem produtos semelhantes. Alguns produtos só se encontram na Feira Livre de São Felipe, e aí eu relatei. O próprio tipo de inhame que se tem, só tem na Feira Livre de São Felipe. E onde a gente vê essa potencialidade regional é quando a gente vai em Salvador e está lá, bem no letreiro, Aipim de São Felipe, bem grande. Então, vocês que já foram em Salvador e estão andando pelo centro, ali no 2 de julho, tem uma barraquinha, barraca de São Felipe, Aipim de São Felipe, pimenta de São Felipe, farinha de São Felipe. Então, tem produtos que são de São Felipe e tem uma representatividade cultural também. Porque quando eu procuro a farinha de São Felipe, eu quero uma qualidade, claro que a gente gosta de coisa boa, e a gente também está procurando uma representatividade através da memória do alimento. E aí a memória também foi estudada, essa memória afetiva, também foi estudada por uma outra integrante do grupo, que é Mayane, que é graduando em gastronomia e foi estudar os doces e memórias dos São Felipenses. Ela escolheu três doces e ela foi fazer o estudo dessa memória e ela constatou na pesquisa dela que esses doces têm uma memória afetiva, cultural, representativa do município e representa a sociabilidade rural. Foi o dado principal de uma iniciação científica. Outra questão que foi estudada na feira por outra integrante que não está aqui, que está nos preparativos do casamento, por isso não pôde estar aqui, foi a Mayane. Mayane é uma nutricionista e ela avaliou as condições higiênicas sanitárias da feira livre. Uma grande questão que se colocou também na minha pesquisa, e era questionado, porque o momento da minha pesquisa sempre era muito de diálogo com os feirantes e as feirantes. Então, eles questionavam para mim por que eu estava aqui, já que eu não sou daqui, vem cá, você só vem aqui pesquisar a feira de São Felipe? Eu disse, só venho aqui, passo sexta, sábado, às vezes eu ficava domingo, porque estava muito cansada, aplicando questionário, só para a feira de São Felipe. E tem o quê para pesquisar? Aí eu conversava sobre as questões da feira livre. E quando eu fazia algumas perguntas de como começou a feira, muitos feirantes entendiam a relação que se tem histórica da feira livre de São Felipe. Quando eles relatavam que eram seus avós, seus pais, seus tios, quem foi que ensinou o ofício de ser feirante para o senhor? Não, eu comecei na feira desde moleque. Não sei. O tempo todo da minha vida sempre foi na feira. Não sei lhe responder. Então, a gente percebe que a feira ultrapassou simplesmente a materialidade que a gente vê no dia de sábado. ela vai além e ela vai estar presente também quando a gente vai analisar o município de São Felipe e nos outros trabalhos como de Vini, de Patrícia. Eles também estão conectados e em algum momento citam a feira livre. Outra questão, aí são os doces, a pesquisa de doces tradicionais de São Felipe, memória da identidade rural. Ela entrevistou um jovem de 22 anos que está em Salvador, então ele não está mais na relação do cotidiano de São Felipe, uma idosa de 54 anos, moradora de São Felipe e uma idosa de 82 anos. Quando ela traz, e ela vai pesquisar sobretudo o modo de fazer, claro, ela é uma graduanda em gastronomia e para ela, o foco dela era também a técnica empregada. Havia uma discussão dessa questão da gourmetização, da gente estar valorizando muito o que é que na França faz, sobretudo na gastronomia. Aí é uma técnica de um chefe francês. E aí, Mayane, sempre teve uma inquietação dentro do grupo, porque ela disse que muitas técnicas que era de fazer ancestral eram apropriadas pelos chefes e aí ganhava justamente notoriedade porque é o chefe francês agora em Salvador, numa metrópole, que está desempenhando a receita. E ela disse assim, muitas receitas, são receitas clássicas, receitas das nossas famílias, do nosso dia a dia. Minha avó fazia desse jeito e eles copiam também as técnicas. Então, ela analisou a receita, os ingredientes e o modo de fazer dessas receitas. Quando ela analisa esse modo de fazer os ingredientes, ela chega aonde? Na feira livre. Por que ela chega na feira livre? Porque os produtos que ela foi analisando das receitas, sobretudo, são encontrados na feira livre, são vendidos na feira livre. Porque a gente parte, no processo agora nosso, de comprar produtos. Mas você compra aonde? E aí ela foi analisando isso, que é na feira livre. Então, quando ela fala desse produto na feira livre, a feira livre também tem uma questão da memória afetiva. Então, a essa identidade rural que ela encontrou na memória, ela também liga aonde são comercializados esses produtos. Então, esses produtos nós vamos encontrar nas feiras livres. E, sobretudo, quando ela começou, agora ela parou a pesquisa, porque ela teve o resultado e ela queria continuar com a pesquisa. Então, ela estava analisando os produtos para verificar se outras receitas que são originárias do recontravo baiano, aonde estavam especificamente as receitas de São Felipe. Que era uma coisa que a gente conversava muito e dizia a ela que isso poderia ir mais para frente, ela terminando a graduação e para o mestrado. Ela teve uma pausa, nesse momento de pandemia, por uma perda familiar, mas ela pretende retornar e ver quais são as receitas que são do recôncavo e que tem a parcela do município de São Felipe, justamente nessa questão. E aí, quando se fala que São Felipe é pouco estudado e esse discurso, eu também lembro que quando a gente fez levantamento dos artigos acadêmicos, textos que foram disponibilizados na academia de uma forma, ou artigo, ou dissertação, ou tese de mestrado, ou TCC, nós temos, no último levantamento, detectamos 137 trabalhos acadêmicos. Então, São Felipe é estudada. São 137. Então, eu espero que esses pesquisadores também estejam com a gente à tarde para a gente discutir, porque são múltiplos olhares. O nosso cartaz dizia sobre múltiplos olhares. E são múltiplos olhares também. São os olhares do São Felipense, são olhares de quem frequenta a feira, quem é feirante, e os olhares dos pesquisadores com relação. Então, a feira, ela tem essa potencialidade, tanto econômica, como também de desenvolvimento socioambiental. Porque tem produtos que só tem na feira e eles representam uma questão, a questão da biodiversidade do município, que deve ser cada vez mais valorizado. Então, determinados alimentos endêmicos, eles só estão pelo tipo de clima que aqui tem, pelas outras espécies que estão nesse território. Então, é essa conjuntura que faz com que alguns alimentos só tenha em São Felipe. E isso é indicativo de biodiversidade. Outra questão, que quando se avaliou as condições higiênicas sanitárias da feira livre, se identificou também os problemas. Os problemas das feiras. É exclusivo de São Felipe? Não. Isso é, em geral, das feiras, sobretudo, que no sistema capitalista, o que é valorizado não é feira livre. O que é valorizado é o grande hipermercado. Inclusive, a grande questão também que se coloca, e por que se valorizar a feira livre? Porque a feira livre é o momento direto de venda dos agricultores com os consumidores. Então, eles têm, claro, uma rentabilidade maior do que um atravessador que fala, eu só dou tanto pela sua produção. Claro que esse processo também, de analisar as condições higiênicas sanitárias, a gente também colocou em pauta de discussão, que foi a Mércia que fez o trabalho, se colocou em pauta de discussão, como é o critério para avaliar uma feira livre. E a primeira coisa que ela começa é, não há uma regulamentação para avaliar feira livre. A feira livre é avaliada como é avaliado um restaurante, como é avaliado um mercado. Mas a gente tem toda uma história, toda uma cultura, toda uma forma de fazer também que não se enquadra na questão da Anvisa. E as discussões entre a... justamente que ela foi para os regulamentos, ela coloca justamente essa questão. das más condições higiênicas sanitárias e como elas podem ser tratadas. E aí, no trabalho de Mércia, ela detectou a resolução RDC do número 210 da Anvisa, que apresentou, a feira livre apresentou algumas inadequações com relação a isso. mas o positivo com relação a isso foi justamente ela criar, ela começou a criar um manual, não finalizou ainda, de boas práticas de manipulação, que podem ser adotadas para a feira livre. Mas por que ela não finalizou? Porque para ela, e isso é uma prática do grupo de pesquisa DSN, de não simplesmente fazer uma cartilha e dizer assim, olha, as boas práticas estão aqui, vocês devem fazer isso, porque isso é importante. Não. Porque primeiro que a gente não vivencia isso, no grupo não tem nenhum feirante. Segundo é, os feirantes que devem dizer o que é que pode ser realizado dentro do que é normatizado. Então, é um processo que exige diálogo. Então, sentar com os feirantes e falar, olha, ela diz assim, olha, essa banca não é adequada, mas na hora que ela falar que a banca não é adequada, os feirantes dizerem, já que eu não posso essa banca, pode essa banca? E aí se faz uma construção efetiva de boas práticas. Então, foi isso que a gente pensou com relação a boas práticas. E aí, justamente, Mércia começou a trabalhar especificamente comigo, ela trabalha com todo o grupo, mas diretamente comigo, na questão da Feira Livre, de um processo de construção, mas veio a pandemia e ela não pôde continuar. Porque também, para ela continuar, ela tem que fazer as visitas, como eu fiz no meu processo de estudo, visitas rotineiras, já que a gente não mora aqui no município. Então, vejam a potencialidade da Feira Livre. Por conta do tempo, eu sempre tenho problema com o tempo. Eu vou passar a palavra para a Vini, que aí ela fala a pesquisa dela, do mestrado. Bom, alguém reconhece alguma coisa do que Michele falou? Do que Michele falou? Vocês reconhecem alguma coisa? Quando ela falou dos doces, alguém lembrou de algum doce que a vovó faz, que fez, que ainda faz? O doce de leite? A gente pode falar, porque a gente acabou de ter um super lanche, por isso que eu não estou importando de falar de comida, né? Gostosa e de lanche. Então, vocês reconhecem as pessoas se comunicando na feira, conversando, essa sócia, o que ela chama de sócia? Diga. Poxa, esqueceu da cachaça de São Felipe. Está vendo? Eu me avisei para tirar algumas coisas do meu trabalho. Aí, olha aí, olha aí, olha aí o furo, olha o furo. Esqueceu da cachaça de São Felipe. E se for estudar a cachaça de São Felipe, vai chegar nos engenhos, vai chegar na escravização, vai chegar, vai chegar, vai chegar. Percebe como é que vai se construindo uma pesquisa? Exatamente. Está vendo? Chega de arrepia, né? É isso, a gente pensa que não é significativo. Por que o feirante acha que a barraca dele não é motivo para fazer uma pesquisa? Eu acho que é interessante a minha questão que, quando eu vi a foto, eu fiz uma... Voltei o tempo com relação ao bolo de carimã. E aí, eu observando que, ao longo do tempo, até hoje, continua sendo vendido o bolo de carimã na feira e, do mesmo jeito, se enrolasse na palha da banana. Então, é algo que se mantém. Então, não se colocaram no outro tipo de... Não substituíram a palha da banana por outra coisa. Continua sendo vendido o bolo de carimã da mesma maneira que não tem de suando, mas que é um costume que continua vivo. Ótimo. Então, vocês veem que, assim, o que vocês fazem aqui, o que sempre fizeram, o que é da história de vocês, tem um valor que é reconhecido por quem está de olho estudando, por quem está de olho investindo, porque pega aquela receita, pega aquele doce, bota um selo bonito, bota uma assinatura e virou a receita de fulano. E ali passa a ganhar dinheiro. E o jeito de fazer e só encontrar na feira a matéria-prima para o doce é um elemento para aquilo que na academia a gente chama de terroir. É um nome em francês para falar do território. Para falar, isso significa dizer, ó, isto foi feito naquele lugar. Aí tem um outro jeito de dizer, que chama indicação geográfica. Então, tem países que a política pública para o mundo rural financia os agricultores, aqui chamados lavradores, para manter aquela forma de produzir e de vender exatamente igual para quando alguém, cem anos depois, duzentos, trezentos anos depois, volta lá e poder comprar de geração para outra geração para outra geração. Eu quero vir comprar o doce de carimã na palha de banana que um tataravô fazia. E vai encontrar. Aí vai dizer, é o doce de carimã de São Felipe. Tem um selo do lugar. Então, assim, vai ganhando esse poder econômico. E aí a feira de São Felipe, que reúne essas coisas todas que Michele falou, ela precisa ser amada e reconhecida pelos são-felipenses, pelas políticas públicas, por aquilo que vai dar o selo maior. E aí a gente fala assim, mas onde é que a gente estuda essas coisas? Existe algum instrumento de planejamento que o governo das cidades, dos municípios utilizam, são obrigados a fazer, ou utilizam por iniciativa própria para direcionar o que que quer valorizar, o que que vai ser reconhecido como patrimônio cultural, é o samba de roda, é o doce de carimã da banana, é a farinha de copioba, é o que que é? Existem instrumentos para fazer isso? Existem. Existem instrumentos de gestão. E aí, então, Vini pesquisou o plano diretor de desenvolvimento de São Felipe. E aqui nós estamos na Casa Mata para discutir o plano diretor, já estamos discutindo. não sou candidata a nada, nem moro aqui, nem sou São Felipense. São Felipense. Mas, assim, fazendo com vocês o exercício que a gente faz dentro do DSN. Do mesmo jeito que no DSN a gente questiona o fazer pesquisa. Que chega o pesquisador, mas eu quero pesquisar desse jeito e só pode ser desse jeito. Aí o outro diz, não, mas eu quero pesquisar desse jeito, faço desse jeito. Então, é possível a gente combinar, é possível juntar uma parte de um com a parte do outro, é possível pensar métodos diferentes de fazer ciência. Então, essa diversidade, assim como a biodiversidade que a Michele falou, tem uma diversidade de modos de pensar, de se organizar, de fazer gestão pública, que a gente pode dialogar. Quer falar? Claro. Eu queria falar... Alô? Não, não está transmitindo, você está gravando. Ah, sim. Eu queria falar sobre a questão da farinha copioba, mas não se preocupe, não. Não vai ser IG copioba, não. Mas, sobretudo, a questão da farinha copioba. Vocês não sabem a importância que tem, o legado que se tem da farinha copioba. É uma situação que deve ser encarada pelos poderes públicos locais, pela comunidade, ser abraçada, que, por causa dos preços da farinha em Salvador, estão sendo desestimulados os produtores locais, os produtores locais, a produzir farinha. Muita gente está substituindo por outras atividades, que é importante, cacau, outras, mas não pode se deixar levar, porque isso vai acabar numa extinção de um cultivo tão tradicional, importante, para a comunidade. E o fazer, que já foi muito bem mapeado pela Embrapa, tem um IG aqui, tem pontos de vista diferentes, mas eu não vou entrar nisso aí, não, porque eu acho que tem que ser São Felipe, Almeida, ou São Felipe, Maragujip e Nazaré, mas foi para outro caminho, abriu demais. Mas eu acho que tem que ser São Felipe, o principal interessado na preservação da cultura independente de IG. O fazer, a qualidade da farinha é provada, é constatada em órgãos de pesquisa. Então, não podemos deixar essa cultura do fazer a copioba se sucumbir, que é muito mais do que o produto, é... Bom dia, saudações a todas e todos e todes, em especial, saudação aqui para a população negra, que amanhã é um dia da suposta consciência negra. Então, saudações para a população negra são-filipense e por essas, todas essas tradições que são e foram colocadas aqui, que possivelmente tenha havido da nossa ancestralidade negra, inclusive de regiões quilombolas, que acredito que aqui deba ter várias. Bem, em relação à questão da Feira de São Felipe e dos feirantes, eu ia falar depois, mas vou aproveitar, viu, Cristina? Em relação aos feirantes de São Felipe, nós também temos que pensar nessa intermunicipalidade, porque os feirantes de São Felipe daqui saem para várias outras feiras em Salvador. então também é uma renda, é uma geração de emprego e renda para não só os feirantes, mas também para o município que às vezes não é valorizada pelo poder público local. E vocês aqui na Casa Mater têm que repensar essas questões de como vocês tratam os feirantes daqui. porque a geração de renda, como a colega colocou ali muito bem, é a questão de pertencimento, é a questão de identidade e é a questão de tradição. Então, nós temos que repensar muito bem isso. Em relação ao saber fazer a farinha de copioba, minha família é daqui de São Felipe. Eu sou, nasci em Salvador, moro em Salvador, mas minha família é daqui. e a farinha de copioba daqui é uma farinha que é reconhecida em qualquer lugar de Salvador que você está. E tem um bairro chamado Nordeste de Amaralina, alguns de vocês devem conhecer, que moram muitas pessoas de São Felipe e que, inicialmente, no processo de urbanização do bairro, tinham as casas de farinha específicas vindas de São Felipe. E até hoje, o principal produto procurado é a farinha de São Felipe. Então, preservem isso que vocês têm. Preservem esse saber fazer de vocês. Não é qualquer farinha que está sendo falada. Às vezes, nós vamos no mercado, tem lá farinha de copioba, amarelada, aí as pessoas compram cheia de corante. Isso quando é safrão. Então, gente, cuidem do que é de vocês, preservem a ancestralidade de vocês, preservem a cultura de vocês, do saber fazer. Tanto do bolo de carimã feito na palha, quanto da farinha e outros produtos. Aquele produto que nós falamos, Michele, que só acha que o Iambupe, né? Justamente. Não encontre em qualquer lugar. Quando você vai na Feira de Salvador, que você encontra, você sabe que é daqui de São Felipe. Então, preservem. Antes de passar para ele, eu queria só dizer uma coisa que está na pesquisa do Félix. a farinha tão importante que houve um momento na história que quem administrava, desculpe, administrava a questão de preço era o rei Dom João VI. Bom, tinha que agradecer aqui também a presença do ex-vereador Toinho da Iacho 12, que está presente aqui, prestigiando, falou em cachaça, né? Mas não é porque falou em cachaça que eu lembrei de você, não, viu? A gente agradecer a presença aqui também das pessoas que chegaram aqui recentemente, né? Hugo, nosso amigo, o professor Hugo lá da cidade de Consolomero, amigo nosso. Aqui também chegaram recentemente também Marlon, cadê Marlon? Estava aqui também recente. E a todos que estão compartilhando esse momento importante. Eu quero só fazer um registro com relação à fala da professora e os comentários aqui de volta muito bem colocados. Vem também com a nossa amiga aqui. Conforme os relatos no olhar de Félix, no livro, na escrita dele, eu percebi também e é notório que o município de São Felipe, ele vem de um planejamento que não foi feito em termos de agregação urbana, mas ele nasceu, ele nasceu vindo de Maragujip, porém, a gente nota também que São Felipe teve o privilégio de ter terras festas, teve o privilégio também, não só de terras festas e de clima, mas um privilégio importante, que foi a colonização inicial, alguns latifundiários estendeu muitas terras e permaneceram em outros municípios, ao contrário do município de São Felipe. Os latifundiários que tinham propriedades extensas, elas foram se dividindo e o município ficou com o território com potencialidade de propriedades pequenas e isso favoreceu muito a gente estar com essas seletividades de culturas, de produtos que a gente encontra em Salvador, que somos referência lá quando se trata da feira de 2 de julho, a feira da própria SEASA, a feira de São Joaquim, chegamos e encontramos várias pessoas ali no Rio Vermelho, em vários locais, a gente sempre, em Londres de Amaralim, no Rio Vermelho, ali próximo, a gente vai e encontra vários São Felipenses com seus produtos lá. Isso é um relato que a gente viu da história nossa, contou muito essa questão da gente ter essa divisão territorial colocada para pessoas micro e dividindo nosso território em pequenas propriedades, ao contrário da própria Consola Almeida, que é mais latifundiária. E isso prejudica muito a questão do crescimento econômico do município. Se não tiver uma indústria, ela não sobrevive. Aqui não temos indústria de potencial maior, mas temos grandes produtores e estendendo essa fala aqui, eu quero também enaltecer a capacidade do nosso povo em ser trabalhador. É um povo simples, mas trabalhador. Isso aí contou muito ponto. Não desmerecendo muitos municípios, a gente sabe que territórios de beira-mar são o pessoal mais acomodado, mas o nosso município isso prevaleceu muito também a questão do povo trabalhador, aliado ao clima, aliado à terra boa, e a divisão territorial. E quando se trata do IG, da Cupioba, eu digo que a gente tem essa irmandade com o Maragujip, e não podemos perder essa identificação, porque a maioria das casas de farinhas, hoje, que cultiva a farinha da mandioca, Cupioba mesmo, está nessa divisa aqui, São Felipe e Maragujip. Então, é importante a gente seguir o ID com o Nazaré, Maragujip e São Felipe, mas é importante também a gente firmar, como o Walter colocou, o fortalecimento dessa farinha Cupioba, sem IG ou com IG. Obrigada, então, então vamos para outro resultado de pesquisa. Ah, aqui, desculpe. Bom dia a todos. Se falando da feira, eu sou filha de São Felipe e admiro muito, e não podia deixar de prestar essa homenagem, não sei se você fez a pesquisa, visitou a barraca de São Felipe, Bendito. São Bendito é o senhor mais idoso que vem da feira e trazendo uma tradição. Esse cocó, vocês falam que é um alimento riquíssimo do café da manhã, e o que eu mais admiro nele, eu digo a ele que ele tem uma matemática na cabeça, ele não usa a calculadora, ele faz aquela coisa, o senhor Bendito deu conta, ele disse, cadê a matemática, senhor Bendito? Cadê a caneta? Aí ele morre de rir. Tem quase 90 anos, senhor Bendito, ele deve estar na feira hoje. E assim, e o resgate ainda do do pelo do animal, só vem ele e um senhor, o vizinho dele de animal, que hoje se usa mais, a moto, vocês podem ver, se fizer a visita, e a feira da visita, você vê o tanto de moto que a gente encontra na feira hoje, na feira livre. E agradecer, gente, esse bate-papo aqui, riquíssimo. Eu sou professora e estou na gestão da Escola Municipal Francisco de Assis Guedes, vim junto com a nossa coordenadora aqui. Tínhamos muito o que fazer, mas tenho certeza que sairemos daqui, não é, Cléo? Muita informação e novos conhecimentos. Obrigada. Nós percebemos que, quando se falava da valorização do produto, da feira, e aí eu que frequento sempre a feira, semanalmente, e eu percebo que, quando nós chegamos no supermercado, nós não pedimos, o produto é cinco reais, nós compramos por cinco reais. Mas, principalmente, as pessoas que, aí a gente percebe, a gente vai ouvindo, quando a gente vai passando pelas barracas, as pessoas que há uma desvalorização muito grande do produto. Então, se o produto é dois e cinquenta, me vende por dois reais, não faz um real, não. Quando a gente chega no mercado, a gente não pede desconto, a gente compra pelo valor que está. Mas, quando chega na feira, a gente sempre desvaloriza o valor do produto. Então, eu percebo que é preciso, de fato, ouvir as pessoas que ali estão, as suas demandas, as suas lutas. E, tanto esta casa, quanto o executivo, de ouvir o povo da feira, para ver quais são os anseios que aquele povo precisa, na sua maioria, que mora na zona rural, com estradas que, às vezes, não permitem a escoação dos seus produtos, tanto para a feira livre de São Felipe, quanto para outros lugares. Então, resistir a tudo isso, com certeza, para essas pessoas, tem sido, de fato, muito difícil. De coisas que poderiam ser facilitadas para a melhor produção. E, sendo que a característica de São Felipe é a vida rural. é a marca de São Felipe, é o rural. Mas há uma desvalorização muito grande em relação a isso. Não existe essa preocupação ainda. Isso vai de muitos anos que não existe essa valorização de todos esses produtos. De forma, se manter tudo isso. Então, existe... O que a gente pode fazer para melhorar a feira de São Felipe? Às vezes, não há um... um ouvir aquelas pessoas, aquelas pessoas que não têm lugar de lugar. Como acontece já em muitas cidades, se cria um barracão e coloca todo mundo ali. Mas isso é o interessante para São Felipe? Ou é... ver de que maneira aquelas pessoas podem estar mais acolhidas, de que maneira elas podem estar confortáveis para continuar resistindo e mantendo os seus produtos. Então, é uma série de coisas que é preciso ser pensada, mas pensar junto com o povo, pensar junto com as pessoas que ali se encontram. Porque é muito fácil chegar um projeto a esta casa e aqui a gente dizer como é que as pessoas têm que fazer ou simplesmente o executivo ir lá e mudar a feira de lugar mudar as pessoas de lugar, mas sem ouvir o que realmente aquelas pessoas precisam. E aí nós vamos impondo para as pessoas aquilo que nós achamos que é o melhor. Mas nós não estamos muitas vezes no dia a dia para ver como é que está a condição da barraca daquele feirante. Se com uma barraca nova padronizada, se aquela pessoa vai estar sendo melhor abrigada ou ela vai continuar tomando chuva, sol. Então, é uma série de questões que é preciso ser pensada, que é preciso ser olhada, mas junto com a pessoa que lá está. Então, eu sinto por ter tão poucos aqui daqueles que de fato têm um poder de influenciar de forma direta na vida dessas pessoas. as pessoas. Os aplausos não são para mim, não, viu? Eu vou passar para você, mas só para dizer, a gente está criando trabalho para de tarde. Então, arranjem lavradores e pessoas e feirantes para vir de tarde conversar. eu falei no JC que esse encontro aqui hoje iria ficar marcado posteriormente como o primeiro debate público sobre a questão da relocação da Feira de São Felipe. Tem um livro envolvido e tal, mas a presença do DSN aqui, a presença da vereadora, a presença do vereador, a presença de secretários, a presença de pessoas que têm, como se diz, lugar de fala mais destacado em São Felipe. Eu acredito que devemos continuar com esses encontros, no outro momento, como eu sugeri, um debate o dia inteiro num espaço ampliado lá no estádio, na quadra, onde o DSN possa vir, ter mais tempo de colocar suas reflexões político-teóricas tiradas dos estudos e que São Felipe comece realmente a repensar na Feira como um lugar, um espaço de turismo, um espaço gourmet, um espaço de descontração, um espaço em que o feirante e o produção de São Felipe sejam valorizados. Eu acredito, Cristina, que a sua presença aqui hoje vai constar posteriormente como o marco inicial em que esses vereadores jovens vão tomar a discussão, trazer para essa casa e nós, numa luta política que é das comunidades inteiras, de volta, da associação, de ao vivo, de todo mundo, a gente ter posteriormente uma feira digna para os seus produtos e os seus lavradores. Obrigada, Félix. Então, assim, para vocês entenderem também essa dica, o meu papel no DSN é só identificar o potencial e dar um empurrãozinho. E quem brilha é aquele, então, assim, quem brilha são as meninas, Félix e todos os outros que passam por lá têm a grata alegria de ver meus orientandos brilharem. Mas o meu papel é só de empurrar e dar trabalho para eles. Então, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. E eles vão fazendo e vão brilhando, tá bom? Daqui a pouco a gente chega em Vini. Em Vini. Bom dia. Eu esperar a fala de Vini para falar, mas a provoca... Não está aguentando. Bom dia a todas, a todes e a todos. Eu sou Márcia Paim. Eu também pesquiso feiras, mas pesquiso a Feira de São Joaquim. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar a Câmara Municipal de São Felipe por essa iniciativa. É uma iniciativa rara para a gente que pesquisa feira. A gente assiste em diversos municípios o que eu chamo de mercanização, ou seja, as feiras transformadas em mercados. E assim, essa iniciativa é histórica. Certo? E quando a gente está percebendo como são tratadas as feiras e os feirantes em muitos municípios, aqui têm a oportunidade de ter um olhar diferenciado para a feira. E feira, eu acho que feira não é só um lugar de troca, de troca monetária. E a gente analisa a cidade pela feira. É o primeiro lugar que se chega de uma cidade, que se tem contato com a cidade, principalmente a cidade do Recôncavo, oriunda do período colonial. É a primeira referência que se tem é a feira. Então, em termos de historicidade, historicização, a feira é ímpar. As feiras são ímpares. E a feira também tem uma especificidade, diferente dos supermercados ou do autoatendimento, como queiram chamar. Na feira, o contato do freguês com o comprador, com o vendedor, a vendedora, tem o que a gente chama de pechicha. Por exemplo, na feira de São Joaquim, que eu pesquiso, você pode chegar na feira de São Joaquim e comprar 50 centavos de tempero verde. No mercado, você só compra R$ 2,00. E na feira de São Joaquim ainda tem alguns espaços... ... ... ... ... na feira de São Joaquim, principalmente os feirantes mais antigos, porque feira também tem a questão intrageracional, são negócios familiares que vão passando de pai para filho e se tem uma memória afetiva dentro da família. E a gente não consegue comprar na caderneta, você paga semanalmente, você paga quinzenalmente, você paga mensalmente. E assim, muita gente abastece a cidade de Salvador e ajuda a manter uma população pobre, principalmente Salvador. Salvador é uma cidade, primeira capital do Brasil, mas, como diz o... ... ... ... ... do Iratã Castro, nunca plantou o que comia, nunca plantou o que come. Salvador não tem tradição de plantar, nada disso, é uma cidade historicamente de serviço. Então, quem abastece Salvador é o Recôncavo, principalmente, ainda, hoje não mais com os saveiros, mas a farinha de São Felipe tem um espaço na feira de São Joaquim e outros elementos do Recôncavo. E assim, além de ser pesquisadora da feira de São Joaquim, eu também sou professora de Educação Básica, já que aqui tem uma vereadora e professora, eu acho que chegou na hora da Câmara pensar junto com o secretário de Educação e colocar os saberes da feira no currículo da cidade de São Felipe. Eu acho que é de fundamental importância. Ainda bem que ela falou, eu ia falar, mas, meu Deus, eu estou dando trabalho para os outros, aí ela... Ela falou, legal. Vamos. Iria da trabalho, então, estamos aqui para ir. Bom, bom dia a todas e todos. Já fui apresentada pela professora Cristina, meu nome é Vini e sou advogada, tive a oportunidade de desenvolver esse trabalho sob orientação também de professora Cristina e na companhia de diversos colegas do DSN, grupo que eu frequento desde a graduação, desde 2011. E trazer esse resultado, esse trabalho que gerou um produto, afinal, o meu mestrado que foi em planejamento ambiental, ele é necessariamente exigido produto, é muito, muito, muito importante. Porque a gente consegue verificar formas, então, de auxiliar naquela comunidade, naquela população. Então, inicialmente mesmo, agradecer ao acolhimento de Ana, de Regina, de Félix, que sempre se colocou super à disposição, de todas as pessoas, da própria administração pública, que me deu um suporte muito, muito bom ao longo de toda a pesquisa. E eu venho aqui apresentar um pouco sobre a pesquisa e da forma que ela foi conduzida. Ressaltar que o contexto, a pesquisa foi realizada entre 2016 e defendida em 2018, então, é bom a gente ter esse parâmetro para podermos também continuar a discussão justamente sobre planos diretores, que foi o que eu trago aqui. Bom, o trabalho foi intitulado Disposto ao Desenvolvimento Socioambiental Ir Além do Plano Diretor. Esse trabalho fez parte justamente de um projeto maior do grupo de pesquisa, que foi o Reconhecendo e Potencializando, o Rural e a Dinâmica Urbana e Regional de São Felipe. E teve, portanto, a pesquisa, um dos objetivos de conhecer, de reconhecer e potencializar a relação do rural com o ambiental. Então, a gente traz bastante sobre a questão rural e urbana, aqui a gente também inseriu essa outra dimensão que foi ambiental. E evidenciar justamente que a questão agrária é uma questão ambiental e o desenvolvimento de pequenos municípios, como São Felipe, ela é caracterizada, é um pequeno município no Recôncavo, ela se desenvolve e ela apresenta melhorias a partir de toda a análise dessas dimensões sociais, não apenas de forma isolada, mas de formas que se vinculam. Então, a prática rural, no caso, São Felipe, como um pequeno município rural no Recôncavo, pode potencializar justamente esse desenvolvimento. E esse desenvolvimento a partir do quê? Do plano diretor, que é um dos principais instrumentos de planejamento. um dos principais instrumentos de planejamento que a gestão executiva precisa sempre ficar atento para oferecer o que melhor puder para a sua população. Ir em busca, na realidade, dessa justiça social que a gente tanto busca. Dessa forma, tratou-se no trabalho sobre o potencial de efetividade do plano diretor, então foi analisado o plano diretor de São Felipe e as ações da gestão pública municipal no que concerne ao desenvolvimento socioambiental. Então, houve um direcionamento quanto ao desenvolvimento socioambiental justamente para trazer esse liame, essa junção entre rural, urbano e ambiental na pesquisa. Aqui, enfim, eu destaco que foi parte desse projeto maior e que a partir do planejamento ambiental é necessária uma gestão pública que visualize, que viabilize e seja articulada com outras dinâmicas, outras esferas, perdão, de governo para que os seus instrumentos propostos sejam de fato efetivos para aquele município. Então, é necessário a partir desses instrumentos que o plano diretor incida na realidade municipal. Ele precisa conhecer, ele precisa estar sendo baseado e trazendo aquela realidade daquela comunidade para o plano diretor. porque se a gente visa justamente o desenvolvimento daquele município, a gente precisa olhar o nosso município e trazer essas dinâmicas para que a gente possa potencializar junto disso. No caso, o plano diretor como instrumento manifestamente urbano, ele tem um direcionamento urbano, ele acaba por invisibilizar essas dinâmicas rurais que a gente tem muito presente aqui em São Felipe. Então, a partir disso, surge o problema de pesquisa visando justamente se o plano diretor ele contempla e se ele é executado conforme as dinâmicas sociais rural e urbana na relação de sociedade e natureza e se ela conserva essa dinâmica rural como espaço de vida. Ou seja, vocês falaram tanto sobre espaço de vida, sobre as dinâmicas de trabalho e dos feirantes e dos lavradores e tudo mais. Então, esse instrumento ele contempla essas dinâmicas também nessa coexistência urbana, já que o plano diretor ele é justamente um instrumento direcionado urbano. Aqui eu faço então uma caracterização sobre São Felipe, mas eu vou passar bem tranquilinha, que é justamente falando sobre como São Felipe ele é caracterizado como um pequeno município rural, que ele produz e reproduz tensões entre o mundo rural e o urbano. Então, isso é um destaque que a gente precisa manter sempre em evidência e que toda essa dinâmica caracteriza justamente uma tensão e uma dinâmica socioambiental. Aqui eu localizo um pouco sobre São Felipe, com quem ele fica limitado, faz parte do TI Recúncavo, claro que, como eu disse, limitado aquele período de realização. No caso, 2016, nós temos esses dados. muito importante a gente destacar nesse momento os habitantes de São Felipe. Por quê? O plano diretor não é exigível para todos os municípios. O plano diretor é exigível apenas para aqueles municípios a partir de 20 mil habitantes ou daqueles que se encontrarem em algumas exceções. Então, tem alguns municípios com 5 mil, 15 mil habitantes que tem plano diretor, mas eles se encaixam justamente naquelas exceções. São Felipe não, São Felipe vai pela regra, ele tem mais de 20 mil habitantes, então passa a ser exigível o plano diretor. Então, nesse momento foi super importante a gente fazer essa caracterização de São Felipe, não só por sua demografia, mas também por conta de suas relações sociais com que transforma, com que utiliza, da forma que usa a natureza. Afinal, São Felipe possui coberturas de mata atlântica, do bioma mata atlântica, de mata ciliar. então todas essas questões elas se relacionam no plano diretor, elas precisam estar presentes nesse instrumento. A forma como a gente se apropria então da natureza, ela vai nos apresentar realidades e modos de lidar diferentes. Então, a produção, a distribuição de riqueza, conecta justamente esse agrário ambiental e pela desigualdade ambiental, isso a gente consegue visualizar bastante quando a gente em municípios e a gente pode fazer essa experiência também aqui como foi feita em São Felipe, saindo da sede do município e indo mais para a área rural, que algumas situações de desigualdade ambiental a gente consegue visualizar. Então, a forma como ela se expõe de forma desproporcional em diferentes grupos sociais e territoriais vai causando riscos ambientais e vão justamente ampliando e demonstrando a relação. Posso? Esse? Esse? Eu queria mostrar esse mapa para vocês. Você só fez o rosinho que está no mapa? Ali é o que é chamado de urbano. Todo o resto é lá. A população é o dono daqueles fontes. Aquele pontinho na... O dono de água tem que ser relativamente a gente que está assistindo. Acessão da alma. Não vou me recordar agora. Fou voada. Então, veja, a população é isso que ele diz, irmão, que existe o mural e que ele descobre essa vida. Esse jeito da relação com a natureza, do saber que vem na sua natureza, da história que ela fala. Isso é uma fundiária que ele falou que não é a gente que não ajuda a manter a diversidade que o Sérgio já descobriu em outras comunidades na sua casa de dar a relação com a natureza. Então, a gente vai mostrar que eu estou impressionada com o natureza. os mapas são resultados também, gente. Não, não, Está aí para a gente visualizar, mas é um resultado também, está na análise. E aí, prosseguindo, apesar do que é apresentado, do que é dito sobre São Felipe, do que é percebido a partir de suas dinâmicas no dia a dia, a partir da feira e outras convivências e sua vocação rural, isso fica muito claro para a gente quando lidamos diretamente com essas dinâmicas, não é a partir apenas da demografia, não é a partir do que a gente destaca no mapa que caracteriza aquilo, mas também a própria economia, dentro da própria economia a gente consegue identificar as ruralidades, que são essas dinâmicas trazidas muito por Michele, então elas se manifestam de outras formas, com outros hábitos, o contato direto com a comunidade, a alimentação, as festas, e uma das questões mais singulares é justamente a feira, a feira é uma manifestação muito, muito importante, significativa dessas ruralidades em São Felipe, é nesse momento que os nossos trabalhos se encontram, mas eu acho que não teria nem como separar, elas se ligam o tempo todo, não à toa que um dos produtos também desse trabalho foi um artigo publicado com o Michele falando sobre como as feiras são contempladas ou não pelo plano diretor de São Felipe. Aqui são alguns dados, mas eu já comentei com vocês, falando um pouquinho sobre o plano diretor, o plano diretor, ele veio, fez parte de movimentos sociais em torno do direito à cidade e na Constituição Federal então tornou-se explícito seus artigos 182 e 183 a necessidade de se realizar o plano diretor como um dos principais instrumentos de planejamento, planejamento e ordenamento do município, apesar de que na Constituição Federal ele fala sobre cidades e cidade aqui a gente compreende como a sede do município e o município contemplando tanto a área rural quanto a área urbana. Com o Estatuto da Cidade, o Estatuto da Cidade então ela vem regulamentando esses artigos da Constituição Federal e amplia para o município. O plano diretor então ele é realizado e ele é proposto para todo o município. Então a partir do momento em que a gente traz esse plano diretor ele precisa visibilizar tanto a área rural quanto a área urbana. E tratando-se justamente de São Felipe potencializar esse rural que é sua característica mais forte tem que de alguma forma estar presente nesse plano diretor. O plano diretor de São Felipe ele foi instituído em setembro de 2007 então no momento em que eu fiz essa pesquisa foi em 2017 mais ou menos quando eu fiz as pesquisas de campo eu iniciei em 2016 em 2017 fiz as pesquisas de campo nós já tínhamos já havia decorrido então 10 anos do plano diretor de São Felipe. É importante destacar que os planos diretores eles precisam ser revistos eles precisam ser revisados com prazo máximo de 10 anos. Então nesse momento em que foi realizado os estudos de campo São Felipe já estava no seu prazo máximo de revisão do plano diretor. Ele pode ser revisto em menos tempo? Pode mas o prazo máximo são 10 anos. Inclusive gostaria depois de saber como anda o andamento do plano diretor porque aí nós já estamos mais mais atrasadinhos. já está tendo movimento então ótimo é isso mesmo bom sim claro claro prazer perfeito perfeito eu trouxe aqui uma citação que eu acho interessante constar aqui que é uma das principais referências sobre o plano diretores que é o Vilaça e ele fala justamente que a partir o plano diretor ele precisa ser feito e realizado a partir de um diagnóstico científico da realidade física social econômica política administrativa da cidade do município e de sua região apresentaria um conjunto de propostas para o futuro desenvolvimento socioeconômico e futura organização espacial dos usos do solo urbano das redes de infraestrutura e de elementos fundamentais da estrutura urbana para a cidade e para o município propostas destas definidas para curto médio e longo prazos e aprovadas por lei municipal essa citação resume e pondera de forma muito interessante o que seria o plano diretor e como que ele deveria ser conduzido para ser efetivo para que ele consiga justamente contemplar todas essas nuances bom o objetivo geral então da pesquisa foi demonstrar como que o planejamento municipal de São Felipe a partir do plano diretor ele equaciona esses requisitos e as demandas sociais tendo em vista seu desenvolvimento socioambiental considerando as dinâmicas sociais rural e urbana em coexistência virtuosa Vini requisitos legais bom foram analisados algumas legislações a lei orgânica o plano diretor alguns outros documentos legais do município e as demandas sociais felizmente eu tive acesso a alguns documentos da da elaboração do último plano diretor em 2007 ou seja em 2017 eu consegui ter acesso a esses documentos então a partir desses documentos eu pude ter acesso às demandas da sociedade naquele momento ou seja para a realização para a elaboração desse plano diretor é necessário a participação popular então o que é que a população a partir dessas audiências públicas demandaram da administração pública para que eles fossem contemplados no plano diretor então foram analisadas também essas demandas desde a elaboração do do plano diretor de São Felipe de 2007 o produto então foi destrinchado em objetivos específicos mas o produto final então da dissertação foi a proposição de uma matriz circunstanciada para subsidiar o desenvolvimento socioambiental do município a partir do marco legal baseado em parâmetros colocados em quadros analíticos e aqui eu vou apresentar um pouquinho sobre esses quadros analíticos que foram feitos aqui em São Felipe ao longo da pesquisa bom a metodologia de forma bem reduzida foi enfatizou posso pular? então pronto é mas foi basicamente essa visita a campo a análise desses documentos tem não só os artigos mas os nossos trabalhos estão disponibilizados tem acesso livre público e livre então aqui como foi conduzida o tratamento dos dados aqui foram algumas fotos as duas primeiras fotos superiores foram de de registros da própria administração pública quando foi elaborado o plano diretor em 2007 essa terceira aqui foi de da elaboração do plano plurianual de 2017 se eu não me engano e aqui algumas visitas que eu fiz em algumas localidades em São Felipe alguns documentos aos quais eu tive acesso também agradeço muito a administração aos secretários que estavam à época por me permitirem ter esse contato aqui foi uma visita a área rural aqui a gente nessa primeira foto a gente percebe a presença de animais na segunda foto a presença de resíduos sólidos então descarte também inadequado de resíduos a presença de óleo enfim algumas algumas questões que foram justamente vinculando essas relações que eu trago desde o início da pesquisa o rural urbano e o ambiental nessa perspectiva do desenvolvimento socioambiental essa aqui já é mais da área urbana é possível ver o descarte inadequado ali também as queimadas o que seria o lixão que ficava logo no início do município logo na entrada do município não sei se se mudou e eu acabei não percebendo não está mais pronto mas a época a gente ainda tinha logo no início do município bom esse é o primeiro quadro analítico e aí a partir dessas análises dessas coletas foi possível identificar algumas demandas da população que possibilitaram então a elaboração da matriz circunstanciada e a matriz circunstanciada ela foi justamente alimentada por esses quadros analíticos o primeiro quadro analítico ele trouxe então o domínio dos instrumentos de planejamento pelos gestores públicos e os representantes da sociedade civil então eu tive a oportunidade de entrevistar de estar com algumas pessoas algumas representantes da administração pública né de associações e outras instituições justamente para poder entender de que forma eles lidariam e como eles compreendem o plano diretor o conselho da cidade a lei de disciplina e parcelamento do solo como é que isso é conduzido ao longo de suas trajetórias que são trajetórias que tem um impacto muito grande em toda a sociedade então o próprio zoneamento ambiental que precisa ser elaborado o plano plurianual e eu tive a oportunidade de acompanhar a elaboração do plano plurianual de 2017 e por aí vai então com essas com alguns desses tópicos a gente foi então construindo se havia o conhecimento se não havia o conhecimento se foi implementado se não foi implementado se estava sendo executado ou não executado aqui por exemplo o conselho da cidade boa parte das pessoas com as quais eu tive contato eles conheciam a necessidade do conselho da cidade mas era implementado mas não era executado então havia um conselho da cidade mas ele não era trazido o tempo todo para debate o outro quadro analítico então foi a execução do plano diretor a partir da análise desse plano diretor e a partir das demandas trazidas na sociedade pela sociedade foi analisado se eles foram contemplados e se eles estavam sendo então executados que são coisas bem diferentes então um dos pontos principais aqui e aí eu vou colocar o saneamento básico foi uma demanda popular a segurança pública foi uma demanda o encascalhamento alargamento e rebaixamento de ladeiras das estradas vicinais ou seja justamente para o escoamento e acesso daquelas pessoas que não estão na sede do município foi uma demanda trazida já em 2007 e contemplada também ela foi contemplada essas foram contempladas no plano diretor mas não necessariamente executadas elas ainda precisam ser trabalhadas o último quadro analítico foi trazendo justamente as determinações das tensões então foi o consumo de água eu acho que não está sendo a gente consegue ver um pouquinho o consumo de água dos rios para atividades domésticas do consumo humano e uma das imagens trazidas era utilizada a água diretamente do rio para o consumo humano então isso aqui a gente já colocou como uma atividade catalogada para identificar então como que aquela natureza como que aquilo é apropriado então foi identificado tensões da apropriação da natureza da apropriação direta os operadores de riscos ambientais porque a partir do momento em que também não tem um descarte adequado ocorre então a apropriação dessa água o uso direta então pode gerar algum outro tipo de risco àquela população e os usos da natureza nas atividades culturais foram então catalogadas as identificadas as determinações de tensões da leitura da matriz a gente então esses quadros analíticos preencheram então a matriz eu acabei não trazendo uma imagem da matriz mas foi porque ela ficou muito extensa então eu trouxe apenas os resultados a leitura a partir da leitura da matriz é o que interessa então esses temas ligados a alternativas de melhoria trouxeram então que muitos instrumentos eles executam formalmente o marco legal então existe o plano diretor existe a a contemplação de demandas existe a proposição de instrumentos né mas muitas vezes não consideram justamente essas peculiaridades do município então essa potencialização do rural essa identidade né que precisa constar nesses instrumentos de planejamento eles não estavam tão presentes né mesmo estando aqui ao nosso redor o tempo todo não se observou conflitos legais a partir do ou seja conflitos legais que poderiam comprometer a execução do plano diretor em São Felipe não foram identificados conflitos legais então é um plano diretor que foi adequado e que teria tudo conforme para ser viabilizado da melhor forma possível para melhoria da população né todavia poucas propostas foram de fato executadas percebe-se também percebeu-se na realidade a partir da análise da elaboração anterior né que as audiências públicas elas foram cumpridas mas em muitos momentos essa participação popular ela ficou um pouco comprometida ou seja certos acessórios necessários para conduzir a participação popular não eram oferecidos como às vezes o transporte público ou a própria dificuldade de acesso daquela população à sede do município porque geralmente a maioria dessas propostas ocorrem justamente na sede do município e isso pode trazer algum tipo de dificuldade de acesso enquanto que o plano diretor ele é essencialmente participativo ele não ele não tem forma de ser se não assim então por isso que a realidade ela precisa estar muito presente e trazer essas dinâmicas tão fortes já citadas aqui por vocês bom aqui na realidade é um resumo de basicamente tudo isso que eu falei e em linhas gerais o plano diretor nessa perspectiva do desenvolvimento socioambiental ela não foi efetiva apesar de contemplar muitas dessas demandas mas muitas coisas deixaram de ser efetivadas de serem executadas mas demonstram justamente essa oportunidade para que essas dinâmicas entendidas e essas dinâmicas já consolidadas possam ser visibilizadas e contempladas para essa revisão do plano diretor então assim nós temos todo o caminho conduzido o caminho certo eu fiquei bem contente da análise do plano diretor São Felipe mas da análise da realidade a gente precisa também compreender como que ela é efetiva nesses aspectos mas diante disso tudo eu entendi também junto com todos os dados coletados de que é justamente uma oportunidade para que todas as dinâmicas sejam contempladas no plano diretor é isso obrigada esse é o tom eu gostaria de que o plano diretor é o pedido que pode dizer que o é o exato é o que é o que pode dizer que incluir as características culturais que é o que ficou o que pode dizer que executar então a gente tem que agora a era esse o artigo que eu e eu que vem justamente dizendo que ela está associada ao mercado público o mercado público é uma coisa que os recursos são direcionados os recursos são direcionados para o mercado público são um Bini pode falar melhor dessa questão da gestão e a feira não estava né e aí quando eu falo da potencialidade econômica da feira é porque a gente sabe das dificuldades também do município com relação à renda assim como Márcia colocou né que sobretudo a população pobre sobrevive né da feira no seu abastecimento de sua casa eu também identifiquei no meu trabalho a importância da feira livre para as pessoas que catam alimentos que talvez né no cotidiano da gente né e por ser um pequeno município não é como lá né na cidade de Salvador que a gente vê de uma forma não seja tão evidenciado aqui mas eu identifiquei pessoas catando alimentos nós estamos agora no quadro da fome no Brasil se a feira livre não é que é um banco natural de alimentos de doação de alimentos é um banco natural de doação de alimentos ela não é especializada isso também fere uma questão que é a questão da soberania e segurança alimentar que tem um conselho a Bahia que é o órgão responsável e que o município de São Felipe também tem audiências públicas tem plenária e que também está lá constando né que a feira livre está sendo olhada pela gestão pública então veja como é complexo às vezes a gente tem um diamante em casa né a gente não dá atenção a esse diamante dá mais atenção a outras coisas que poderiam levar e o quanto a feira livre é central também para outras discussões veja que a questão dos doces a questão da memória a questão da execução do de um instrumento legal tem várias outras questões que são relacionadas e a gente identificou não foi citada começando por aqui é reciclagem que você fala não não alimento para alimento é tá tá não porque eu entendi assim porque é uma reciclagem que tem aí é usada para galinhas entendeu eu sei que era isso não a reciclagem de feira aqui não é para consumo humano é para criadores de galinhas viu aí eu queria tirar essa terra ah tá colher o alimento que você fala colher na zona rural não não na feira mesmo pessoas que estão na cidade que não tem alimento há obras na feira e eu tenho um problema não é para consumo então quem mais pediu aqui eu eu quero eu quero dar essa fala mesmo porque pois não mesmo porque eu a política tem um pensador que diz política arte conciliar interesses próprios fingindo interesses alheios mas nós ainda sou fui professor não é do exercício trabalhando com as coisas que eu aprendi na escola não é mas trabalhei também não só no estado como também por por quatro anos participei como coordenador supervisor de cultura do município de construção da Almeida estou aqui pela ligação que existe construção da Almeida e São Felipe todos nós éramos da freguesia de Maragujip São Felipe em 1880 construção da Almeida e os políticos de lá na época eles eram daqui eram políticos daqui eram vereadores daqui e emancipou-se em 1890 e de lá para cá eu também faço uma pesquisa mas a minha política é cultural então se fala em agricultura se fala no mercado livre que eu também sou um adepto vou tomar meu mingau todos os sábados lá na minha cidade mas eu vejo o seguinte que as pessoas ainda continuam vamos dizer assim colocando os produtos no chão não é e cada dia a coisa sendo desvalorizada então a cultura tem a ver no plantar e no no cultivar e no colher então eu que pesquiso samba pesquiso o carnaval de Maragujip e outras tradições de raiz por aí a gente vê que são usadas que na realidade é essa então nós tínhamos alguns projetos aqui na Bahia que deram certo mas que as pessoas não querem continuar com as coisas que dão certo como a feira da Bahia inclusive trabalhei para São Felipe na implantação é do da cachaça do alambique não é trabalhei aqui com duas pessoas e ao longo dos anos trabalhei com mais alguns prefeitos inclusive o prefeito Alvinho e só criador também de um projeto lá que é a feira de arte de concessão do Almeida vindo dessa experiência nossa lá da feira da Bahia porque as pessoas preparavam os produtos valorizavam os produtos para poder vender e aqueles produtos eram conhecidos naquele espaço é um espaço que pessoas do Brasil todo frequentavam aí eu criei a feira de arte de concessão do Almeida também para valorizar os produtos para valorizar os artistas e essas entidades que viviam escondidas esquecidas não é tanto é que nós criamos lá bandas banda Mora Brasil outros grupos de samba não é e vindo até da zona rural que é samba do machucador samba do do bate-feijão é de certa então vem tem essa relação direta com isso aí então eu vejo assim na questão do plano diretor você citou bastante essa coisa será que executaram então é uma coisa só tu faz de conta trabalhei com as conferências trabalhei nas discussões da cultura da Bahia e eu também tive empresa de publicidade então sabia como funcionava trabalhei na campanha de Fernando Henrique e quem recebia o pessoal que recebia esse dinheiro era através do movimento dentro da Bahia isso me deixava triste e me deixa até hoje como essas essas relações de poder ainda imperam então eu estou colocando é um desabafo também não é é porque eu vou me afastar só venho aqui dar os parabéns estou lendo o seu livro tem tudo a ver com a gente tem tudo a ver com o Recôncavo e com o Brasil não é parabéns pelo trabalho de vocês obrigada quem é que está inscrito? eu só vou eu só vou eu só vou finalizar minha fala nem bem comecei já vou finalizando mas assim o que o Hugo falou reflete bem a realidade aqui da sociedade da gente só que quem é o mais culpado disso? somos todos nós os políticos deixam de ser cobrados como deveriam ser e quando se sentem cobrados eles recuam e não querem conversa mas a gente sabe que a gente tem que exercer a nossa cidadania não é na hora da eleição somente isso e no dia a dia então se aquilo não foi atingido e continua não sendo atingido somos nós os primeiros responsáveis como cidadãos que precisamos saber cobrar mais e deixar de julgar mais porque hoje em dia o que acontece qualquer movimento adicional que vem as pessoas se preocupam mais e julgar os interesses daquela pessoa do que propriamente julgar a ação do que se está fazendo poxa se é bom para São Felipe vamos juntos mas não fiquem julgando se a pessoa quer isso quer aquilo gente existem objetivos maiores que precisam ser atingidos e precisamos da mobilização de todos o poder público o secretário o prefeito o vereador que está aqui também tem suas grandes responsabilidades mas eles precisam ser cobrados mais eles precisam ficar atentos que a comunidade está atenta e precisa de resultados então eu não sou político partidário não vou ser nunca fui nunca fui filiado a partido político nenhum nem tenho interesse mas sou um político social interessado na comunidade da minha cidade e isso historicamente eu não me apresentei sou engenheiro agrônomo sou advogado trabalho aqui na região já apesar de morar em salvador trabalho aqui pela região e mesmo quando estava em salvador meu interesse sempre foi total para São Felipe eu não estou aqui a casca não eu estou aqui com o CERN minha alma está aqui quando se fala em farinha copiobra se fala cultura local quando eu vejo se perdendo produtos que originalmente faz parte da nossa essência isso me incomoda eu falo de CERN mesmo então gente não vão ficar preocupados se o político não está fazendo não cobre dele qual a sua participação mas não cobre somente no dia da eleição não mas no dia a dia cobre de uma forma civilizada todos precisam ouvir a verdade para que a gente tenha agora isso que a doutora falou aí de comparativo com o plano diretor com aquilo que deveria ter sido feito para mim é um balizador importantíssimo para a gente ver analisar alguém já se preocupa de saber qual o plano diretor da cidade eu não sabia que tem área rural também não bom eu quero entender isso vamos fazer uma comissão aqui ver o atual pegar o trabalho que ela fez e vamos atualizar os dados vamos nos comunicar com a prefeitura com os políticos locais o que é que está acontecendo o que pode ainda acontecer é assim que se faz e não é simplesmente fazer seu voto na próxima eleição escolher seu político que ele vai ficar lá quatro anos presente ou não vai ficar quatro anos e a gente vai ter que engolir não estou fazendo nada contra o prefeito pelo amor de Deus estou falando de uma forma geral como a forma que a gente escolhe nossos políticos então não somos vítimas de nada somos parte do problema a gente tem que mudar a nossa mentalidade ela quer falar pode deixar ela falar um pouquinho pode estar só para referência só para falar sobre o plano diretor eu não conheço o plano diretor de São Felipe mas já li parte do plano diretor de Salvador e de outros municípios outros municípios eu acho que o plano diretor é igual o PPP de uma escola você tem que estar atualizando porque o público muda algumas coisas mudam mas outras permanecem então assim a cultura de São Felipe e outros fazeiros e outros saberes também tem que estar no plano diretor e como eu também pesquiso relações de gênero mulheres feirantes nas feiras de Salvador o que eu vejo nos planos diretores que eu já li não tem mulher principalmente mulheres feirantes acho que esses saberes das mulheres Aruta bolo de carimã e uma série de outros que tem aqui em São Felipe tem que estar no plano diretor também porque é a memória da cidade que vai ser vai sendo atualizada reinventada e a tradição ela não morre até porque a tradição estática ela vai se revitalizando e a nova geração vai tomando parte vai sabendo e vai preservando essa memória a programação agora fala ainda Félix não gente desculpa eu não me apresentei é isso mesmo eu falei eu sou Regina Célia Rocha eu sou mestra em geografia como eu já disse meus familiares eram aqui de São Felipe apesar de eu não vim aqui uma vez ao ano ou duas vezes ao ano é também nós temos que pesquisar essa questão dessa intermunicipalidade dos feirantes de São Felipe eu trabalho eu também pesquiso sobre Feira Livres eu pesquiso sobre a Feira do Nordeste de Amaralina que recebe um grande número de feirantes daqui de São Felipe eu vou passar para a Fé já pedi desculpa bom pessoal é a gente vai dar seguimento a programação com a fala do professor doutor Félix acredito que não vamos demorar bastante e aí vamos finalizar o evento na programação oficial mas o grupo de trabalho que vai ser colocado pela tarde pela professora Cristina Alencar e as técnicas e as mestras que estão acompanhando ela junto com o doutor Félix e algumas pessoas que quiserem participar logo em cima aqui onde fizemos o lanche eles vão ter esse momento mas a parte oficial do evento foi de 8 às 12 às 12 horas como estamos estendendo vamos ter a fala de Félix agora e eu queria tecer algum comentário da fala da nossa amiga Vini doutora Vini sobre o plano diretor do município e o não cumprimento das suas metas posso falar com propriedade porque já tive em várias representações como gestor com prefeito fui vereador fui secretário de administração de saúde de agricultura estou agora no esporte cultura e lazer estou com uma procuração da secretaria de administração no momento mas por ter já passado e vivenciar o plano diretor do município eu digo a você Vini e todos que estão vindo aqui que eu queria saber a fonte do não cumprimento das metas que foi alencada por você do plano diretor sim não da análise tudo bem a fonte do não cumprimento do que? quando foi esse estudo de campo? bom 2017 é isso que a gente quer colocar aqui para todos a gente agradece bastante esse presente que o professor Férez junto com a professora Cristina Alencar com sua equipe está nos trazendo e tenho certeza que vocês não vão ficar só na apresentação vocês vão apresentar também uma proposta e é outro presente que a gente pede a vocês que essa proposta seja encaminhada à gestão de ações que possa contribuir no melhoramento da nossa feira porque vocês são estudiosas e mestres com algumas com doutorado então nada melhor do que esse nós estamos recebendo aqui é um presente e tenho certeza que vai contribuir bastante aqui para o município São Felipe esse projeto de vocês das soluções das viabilizações que a gente possa fazer para a gente melhorar a feira do nosso município e outras coisas mais que foi citado aqui porém com relação ao plano diretor eu queria que você viabilizasse uma outra pesquisa de fonte ou até pela internet mesmo ou até presencialmente para verificar se aquela informação a gente mantém como foi apresentado aqui de não aplicação ou se foi foi cumprida as metas do plano por exemplo só um minutinho não mas é não nós estamos fazendo aqui uma explanação tipo de não de correção Valter mas de atualização só um minutinho tipo a gente nós temos aqui representante alguns segmentos e só a fala de um não cumprimento de metas de um plano como foi colocado aqui essa imagem fica como não se aplica e não se cumpre mas nós precisamos informar também que muitas das ações que foi colocada aqui que não está aplicada no plano diretor do nosso município já está aplicada por exemplo o lixo da cidade foi corrigido foi é isso exato aí você vê as estradas as estradas é isso você não entendeu o que eu estou falando eu estou dizendo aqui que essa informação a gente tem que manter agora de atualização tipo em 2017 mesmo não sei quem foi até o gestor mas tenho certeza que com relação às estradas o prefeito o gestor que estava na época tenho certeza que ele cumpriu porque a gente vê o município da gente Valter bastante acidentado diferentemente de Coisas Almas Albeda Sapé-Açú por ser acidentado você faz estrada hoje cai uma chuva destrói tudo então a gente não pode dizer que aquele prefeito de 2017 ele não cumpriu exatamente 10 anos outra 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 coisa que a gente quer colocar aqui é entendi eu já falei aqui e quem está dizendo que é ruim Valter não vai atualizar atualizar pronto esse ponto está encerrado só foi uma colocação que eu fiz porque a gente precisa transmitir as duas partes a outra parte é o seguinte para nós é fácil a gente está num país que infelizmente o próprio processo educacional do nosso país não é priorizado e com essa relação eu digo a vocês nós temos uma sociedade nós temos um povo que não se interessa para as coisas que se importa para a coletividade tipo eu digo a vocês hoje aqui o plano plurianual eu acompanho às vezes como secretário de administração acompanho todas as vezes todos os anos mas eu tenho certeza que a secretária de administração atual tem uma dificuldade enorme para reunir pessoas para discutir o plano anual há tipo de convidar até servidores da educação é verdade servidores de outra secretaria para participar faz convite de carro faz convite a imprensa e o pessoal não comparece o plano diretor você colocou aí que às vezes é dificuldades de mecanismo de logística para o povo se reunir não é não pode ser até em alguns momentos mas o plano diretor do município de São Felipe eu acredito eu acompanhei acho que foi o governo Chiquinho doutor Júnior me parece que ele foi em todas as localidades todas as localidades e fez reunião com as comunidades agora vou dizer que público foi que estava lá o mínimo possível porque as pessoas não se interessam vou dizer a formação do nosso povo nós não estamos jogando a culpa no povo nós estamos jogando a culpa nos governantes que não investiram na educação para que o povo saiba procurar o que é bom o que é direito para você para o indivíduo entendeu essa eu introduzi assim outra 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 situação nós estamos você sabe você sabe como a gente encheria essa câmara hoje aqui você sabe como a gente encheria várias reuniões dessas do plano diretor e tantas outras reuniões a vereadora a vereadora vitória o vereador e o vereador e o vereador são novatos aqui graças a Deus não acompanhou ainda o ex-vereador Toninho acho que já acompanhou alguns momentos desses lá atrás já fui vereador e acompanhei a história de São Felipe a história de Ponsa Rodolveda o Guião está aí com prova já acompanhou os momentos que que consegue juntar a gente é se tivesse uma confusão aqui agora e se tivesse sendo transmitido como está transmitido aqui você vê isso aqui lotado que infelizmente a formação do nosso povo digo Brasil por circunstâncias de políticas de governo na área de educação a gente não tem um povo direcionado a ser participativo a buscar seus direitos como o Chile que houve investimento em educação em acrescente e quanto cresceu aquele país em todos os níveis então é essa colocação que eu queria colocar aqui e dizer que esse momento aqui é um presente que vocês estão trazendo a gente aqui e que esse presente aqui sejam encaminhados propostas de solução para a gestão para a gente juntos com a Câmara de Vereadores a gente trabalhar para coacionar as deficiências que existem não só aqui em São Felipe mas muitos municípios brasileiros muitas vezes até por falta de recursos São Felipe tem uma tem uma arrecadação que praticamente é a saúde hoje a despesa de saúde e educação quase absorve todo todo o orçamento o plano dos diretores que fizeram lá plano dos diretores não o plano lá atrás que foi feito na educação que os professores são merecedores de valores de remuneração melhores e é justo mas fora da realidade do município e hoje o município peca não só por isso por outras situações também como a saúde que municipalizaram uma unidade hospitalar que era do estado e hoje um hospital que arrecada 115 mil reais mensais ele absorve 450 480 isso tudo nas costas da gestão e aí falta o que não vai ser a gestão de prefeitos não vai ser a gestão de prefeitos Chiquinho candidato Toninho foi candidato e outros que possam chegar lá na frente essa situação de São Felipe vai encontrar e aí falta o dinheiro para a gente fazer coisas essenciais como cultura e esporte lazer essencialmente vira para o momento de um povo que às vezes a gente fazendo cultura fazendo esporte nós estamos fazendo saúde nós estamos fazendo educação mas falta e eu estou do lado de cá da bandeira do esporte e da cultura mas não posso pressionar a gestão porque eu já passei lá e eu sei que o lençol é curto você cobre uma parte e você cobre o pé e aí quando a gente está no outro lado e falar é bom mas eu não quero ser desse eu quero compartilhar a dor com quem está sentindo essa é a minha colocação isso exato buscar ideias entendeu e é isso aí bom dando continuidade a gente vai convidar o professor Félix aqui já do dia com o seu livro e de Félix nós estamos bastante felizes dizer você está trazendo um presente para São Filipe e a gente tem muito orgulho porque é uma pessoa de São Filipe que está fazendo esse trabalho talvez eu digo a vocês aqui sinceramente se fosse um escritor de outro município seja Almeida Cruz das Almas Salvador que produzisse esse livro eu estaria aqui empenhado assim de uma certa forma mas não assim como eu estou e como você conviveu esse tempo todo que você começou a escrever o livro muito obrigado eu vou propor encerrar o evento nos próximos 5 10 minutos já fiz uma apresentação pré-apresentação 11 horas estamos cansados o pessoal que veio de Salvador vieram de uma de uma sprinter e o primeiro passageiro entrou na sprinter quatro e meia da manhã então estão cansados a gente precisa parar para descansar um pouco eu proponho se tiver duas perguntas específicas sobre o livro em atendimento aos presentes eu comentaria essas duas perguntas não tendo perguntas nós vamos encerrar o evento aqui vamos almoçar na parte da tarde nos encontraremos aqui neste salão ou no salão do primeiro andar faremos uma roda de conversa e sem barreiras políticas ou sociais todas as pessoas que estiveram presentes vão poder se manifestar perguntar ouvir dirimir questões do livro do DSN das pesquisas pegar contatos para entrar em contato posteriormente estabelecer relações eu falei para o colega Walter que no livro tem na última página tem o e-mail do autor na capa na última capa e qualquer pessoa qualquer leitor pode entrar em contato com o autor e sugerir demandas sugerir a reunião a partir de três pessoas três leitores eu estou à disposição de qualquer grupo de três leitores que queira fazer uma discussão aberta ampliada do livro no espaço aberto ou fechado nós temos o teatrinho aqui no fundo da igreja que é um espaço muito bom acústico muito boa e eu fico assim neste momento à disposição de qualquer leitor em qualquer lugar alguém se quiser marcar uma reuniãozinha na Almeida para a gente trocar umas ideias eu encerro o evento vou fazer as perguntas se tiver duas perguntas em seguida eu vou me sentar aqui e as pessoas que querem uma dedicatória no livro eu daria a dedicatória depois dessas os demais estarão liberados então a primeira questão é alguém tem alguma pergunta específica sobre o livro que gostaria de fazer agora? bem não 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 tendo alguém tem alguma pergunta específica sobre o livro para fazer agora? eu tenho você tem o que? certo professora Cristina tinha alguma pergunta? diga o livro está sendo à venda no Almeida na sorveteria de Ilguinho que é também um ponto cultural está sendo à venda aqui em frente à nossa casa aqui na Alabaque do Brasil na loja AID loja de Andréa e obviamente está sendo vendido na loja de Alvinho que é a loja bem natural loja de produtos naturais de São Felipe onde se encontra também esteiras e outras coisas que a gente perdeu o hábito de usar mas deitar numa esteira é muito confortável e quem tiver interesse tiver tempo no intervalo do almoço vai na loja bem natural pode ter alguma coisa interessante e professora Cristina por favor diga eu quero saber qual foi o que você diria que foi a descoberta mais importante que você fez acho que o mais importante foi descobrir o acervo histórico do município encontrar ali documentos de 1880 1890 que estavam lá guardados portanto há 130 anos nunca tinha sido moduzeado por ninguém eu abri a caixa cheia de detritos e orgânicos e quando comecei a ler os documentos eu fiquei apavorado de saber tanto valor que tinha ali e está tratado naquele espaço naquelas condições chamei Álvaro e falei Álvaro tem documentos muito relevantes ali que não pode se perder assim contrata minha mulher Dilsa que é museólica que tem técnica de pesquisa para ela fazer um arquivo digital do que for prioridade aí Álvaro falou estamos sem recurso para contratação a folha do teto de contratação está no limite aí eu falei vai deixar perder Álvaro chamou minha mulher falou faz um projeto uma coisa aí para ver como é que a gente faz e minha mulher falou você vai indicar os documentos que são prioritários eu falei não você é museóloga você escolhe as caixas que eu for na frente pesquisando eu vou marcando você abre o que você achar que é prioridade você faz ela fez um arquivo digital em pastas cinco mil e poucos documentos salvou no HD entregou uma cópia ao secretário subsecretário de Álvaro mas gestão municipal é uma coisa complicada mudou a gestão mudaram os funcionários e precisa consultar os documentos antigos para procurar a ficha de assinatura do servidor que está pedindo a aposentadoria para constatar o tempo de serviço averiguar faltas essas coisas então minha mulher fotografou minha mulher comprou uns pincéis que custam 50 reais mais ou menos cada um para limpar o documento higienizou tudo comprou folha de papel metro não alcalino comprou barbante tudo como a museologia manda fazer que ela fez estágio estágio no Hansen Bahia selecionou os documentos tudo higienizou amarrou botou lá a data identificou tudo aí veio uma nova equipe trabalhar no arquivo com todo respeito a equipe que não tem culpa e precisou desamarrar os pacotes todos para procurar folhas antigas de funcionários e não teve o cuidado de deixar como estava antes e o arquivo está novamente Álvaro exatamente como estava antes da gente chegar não por falta de zelo de quem está lá porque precisa achar a ficha e tem que ter produção produtividade então o primeiro ponto assim toda a comunidade além da feira precisa pensar uma forma de preservar a memória histórica do lugar porque cartas de compra e venda de escravos pessoas escravizadas estão lá se estão lá não estão no APEB só existe lá porque é original uma única via a melhor questão foi essa e tem uma questão interessante que eu gosto de relatar para encerrar sábado de manhã na feira apareceu um feirante visitante com um porrete encostou dentro do mercado encostou no balcão e ficou prosando se desentendeu com outra pessoa e sentou no porrete no cara porrete para lá porrete para cá os cestos de verduras de alimento de coisa que está sendo vendida foram sendo revirados e o povo corre para lá corre para lá e toma ele porrete e nessa olha a distância era bem naquela casa amarela ali aquele chegou o delegado de polícia exibiu sua arma e o cara com um porrete partiu para cima do cara da polícia tomou a arma mirou no policial e atirou a bala matou o cara que estava com um porrete o cara que estava com a arma imagina o cara toma a arma mira atira a bala matou a mim neste momento exato o intendente entra no mercado exibe sua pistola acabou a briga aí é um fato que cabe um conjunto de interpretações e Dilsa não é a segunda vez que eu comento isso e Dilsa disse pode só ter que comentar isso porque isso mostra o cotidiano do lugar em 1920 também o prédio o prédio aqui o prédio doutor Renato Medrado esse doutor Renato Medrado era sobrinho do rapaz que exibiu a pistola e na revolução de 30 ele estava aqui perto de Santa Teresinha houve um desentendimento sobre política o seu desafeto tirou a arma e matou ele na rua ele estava no quinto ano de medicina morreu os jornais da Bahia repercutiram depois a faculdade de medicina concedeu o título póstumo de doutor a ele e por isso ele ostenta o nome doutor aqui no prédio então assim tem um monte de coisa interessante mas o que me chocou mesmo o que me deixa preocupado são as condições de preservação do arquivo municipal que não é um arquivo municipal como falou aqui é um lugar onde se guarda os papéis da prefeitura e se encontra papéis lá de 1890 até o último recibo pago dessa gestão na semana passada então eu gostaria que todos nós aqui tivéssemos uma sensibilidade de ao menos recuperar o que é antigo e separar para não precisar ser manuseado constantemente e o que é do jatidiano da administração que se possa deixar lá é um trabalho que existe a Memória e Arte que fez o livro faz esse tipo de trabalho tem editais públicos para esse tipo de coisa e eu não sei como fazer uma discussão técnica que depende de vontade política eu preciso encerrar a fala a gente vai continuar a tarde muito obrigado a todos boa refeição a todos e eu vou ficar aqui para assinar alguma dedicatória Félix é só para falar da importância da preservação e guarda desse material que é um material riquíssimo eu faço esse trabalho lá eu não tenho um vínculo com a prefeitura mas eu tenho essa preocupação nessa guarda e nessa preservação desse material lá até o pessoal quando procura algum documento alguma coisa alguma família alguma coisa me procura lá sempre foi assim e essa importância para mostrar a vocês que nossa cidade começou a ter nome de cidade em 1909 a cidade se amou se põe em 1890 em 1909 a 1943 a cidade não era Conceição do Almeida era Afonso Pena e apareceu uma situação lá procurou o registro da igreja o registro na prefeitura procuraram o fórum porque tinha uma pessoa que precisava se aposentar e tinha lá no registro Afonso Pena e no período que passou a ser Conceição do Almeida de 1943 existia uma cidade em Minas Gerais também com Afonso Pena então não precisa ter essa duplicidade de cidade até hoje você não pode ter nomes idênticos então é o seguinte a única pessoa procurou o fórum procurou o prefeito procurou o padre procurou todo mundo ninguém tinha esse material foi até através de Geraldo Cone que deixou o livro Memória Minha Terra Minha Gente de 1974 que eu venho preservando esse material foi a que eu dei ao rapaz e a senhora se aposentou isso é para mostrar a importância que é a preservação e a guarda desse material porque é um patrimônio nosso então agradeço a todos estamos todos dispensados para o almoço agradeço novamente vou passar para o vinho para fechar realmente pronto muito obrigado nos veremos à tarde será um bate-papo interessante mais uma vez obrigado bom gente uma sala de palmas para o nosso professor e a gente quer deixar um aviso aqui amanhã estaremos aqui junto com Carlinhos com Pioba junto com Everaldo junto com nosso amigo Cristóvão e tantos outros companheiros fazendo um evento um evento alusivo ao dia da consciência negra tem uma programação muito boa a prefeitura municipal de São Felipe está apoiando e com início às 14 horas com a sessão solene aqui algumas personalidades do município serão homenageadas de raiz negra também vamos ter na praça ali no anfiteatro em frente da prefeitura apresentação de grupo de capoeira o samba da vila lá nosso amigo Buzoá enfim o cantor Murinho cantando uma música de origem da corrente musical negra que é o reggae e assim a gente vai fechar com chave de ouro né Everaldo essa programação amanhã do dia da consciência negra que devemos colocar esse dia todos os dias não só o dia 19 de novembro ok a gente agradece a todos o Guinho com a sua colaboração cultural saindo de Consolomeda vindo para aqui para São Felipe a gente agradece muito o Guinho entendeu nossa terra a gente somos irmãos São Felipe Consolomeda é filha de São Felipe assim como nós somos filhos de Maragujip e assim Maragujip é filha de Jaguarip e assim vai adiante bom a gente agradece aqui a Walter essa colaboração Walter que saiu de Salvador também eu sei que você tem família aqui mas todos os eventos você está presente eventos participativos somente na área da cultura lazer e da agricultura bom a todos aqui Toninho obrigada a vereadora Ana Vitória presente aqui como Everaldo o vereador o vereador Marinaldo que esteve presente aqui logo mais cedo enfim a todos vocês para a gente não esquecer o nome de de alguém cometer alguma justiça que Deus continue abençoando professor Ferex o seu talento continue abençoando a professora Cristina Alencar e sua equipe agradecemos muito a contribuição de vocês que Deus continue abençoando vocês e retorne para Salvador em paz e nos acompanhe também em paz a tarde tem uma programação aqui que o professor Ferex já falou aqui a programação oficial foi até meio dia 14h30 14h30 aqueles que puderem a gente agradece a você muito por estar cobrindo esse evento aqui mais uma vez Deus te abençoe e não esqueça Obrigado.